Desde a Viana, curiosamente vizinho, da rua, desde a Vila, mas a nossa relação só começou hoje 20 e tal. 25. 25 dela, quase. 30 de outubro. E são mesmo da cidade de Viana do Castelo? Não, de uma freguesia perto de 12 quilómetros, mais ou menos, da cidade. E estamos aqui lá depois, que fica a 12 quilómetros da cidade. E então tivemos um curso escolar semelhante? Semelhante. Andávamos na mesma escola? Sim. Andávamos e no secundário, ele estava a finalizar, eu a iniciar, fazíamos o trajeto de comboio juntos. Para que escola de secundário foram? Monserrat. Que era em? Em Viana do Castelo. Na cidade. E depois do ensino secundário, que tem ninguém que cada um fez, de nível de estudos ou de nível profissional? Eu fui o primeiro a terminar, o secundário, entretanto, o meu pai tinha, e tenho, agora está connosco, uma empresa de construção civil, que fui trabalhar. Uns anos depois fui estudar, e fui estudar aqui para o Porto, para geografia, para o Secular de Letras. Depois, com a entrada do sistema de molínio, para viajar. Curiosamente, ela, a escola, que eu fui, onde a Vera tinha tirado o curso dela, que já tinha terminado, entretanto. E a Vera tirou o quê? Educação de Infância. Tive um curso muito certinho, e sempre tudo continuado, de uma forma continuada, secundário, e depois a licenciatura em Educação de Infância. E após um ano em trabalhos diversificados, consegui finalmente uma colocação na minha área, e até hoje trabalho numa IPSS da minha freguesia. E então, como é que devia, mas que ela veio para aqui, ao Porto? Numa das minhas trabalhos, digamos, precários, eu fui monitora da Câmara, e uma das visitas foi uma visita aqui ao parque. Foi assim que eu conheci o parque. Quando conheces o parque, já estávamos juntos? Não, ainda não. Então, conheces o parque, mas continuas a viver em Viana, não gostaria? Sim, sempre. E como é que foi essa primeira impressão do parque? Adorei. De tal forma que fui à pesquisa, e a partir da pesquisa encontrei o programa que faz parte da programação anual aqui do parque, que são as 48 horas non-stop, vim cá. E penso que foi em 2008, desde aí. Só deixámos de vir mesmo com esta pandemia. E o Ricardo, como é que me conhece o parque? Foi por influência da Vera, que nós começámos a durar em 2009, ela já tinha vindo 2008 e 2009. Então, em 2010 vimos os dois, pela primeira vez, juntos, e lá está. E a partir daí viemos sempre até a 8ª, que era a pandemia. E começam a durar em 2009, não é? Portanto, que idade é que teriam os dois? Eu tinha 25. Eu tinha 28. Então, como é que dois vizinhos, dois colegas, que moram 25 anos, 28 anos, agora 25 anos neste caso, a começar este namoro? Pois, nem nós sabemos bem responder. Caminhos diferentes, amigos diferentes, objetivos diferentes, mas depois a vida vai mostrando caminhos comuns que nos levaram ao namoro e que não estava aos nossos olhos quando tínhamos 15, 18 anos. E esse namoro começa em Viana Pascão? Começa com uma entrada numa lista para a junta de freguesia, um convite do pai dele. Mas na cidade já de Viana de Castelo? Sempre na nossa freguesia, nós somos da mesma freguesia. Nós residimos sempre lá? Vila de Pui. Vila de Pui. E então, como é que funciona essa candidatura à junta de freguesia de Vila de Pui que passou? Nesse ano, foi com o Rogério? Foi, foi com o Rogério. No ano eu fazia parte, era o terceiro elemento, esse secretário, que era secretário para a lista da junta de freguesia, fazia falta 20 e tal pessoas para formar a lista, uma lista à Assembleia e à junta de freguesia, e a Vera fez parte dessa lista, que o meu pai já conhecia há muitos anos, o meu pai andou a angariar gente para essa lista, e pronto, e ela foi a ter parte da lista e voltámos a relacionar-nos de forma mais próxima. E percebemos que tínhamos muitas coisas em comum, muitas coisas em comum, porque tínhamos uma amizade que tinha ficado um bocado estagnada com o tempo e com os percursos diferentes, mas pronto. E essa candidatura era, portanto, a candidatura do pai do Ricardo? Não, era de um amigo. Um amigo do meu pai, que era um cabeçabilista, um candidato. E não, só nada mais. E eu fazia para o segundo lugar, e pronto, e voltámos a relacionar-nos. E era uma candidatura independente? Não, PSD. E, já agora, curiosamente, foram eleitos para a senhora de freguesia? Não, eu fui para a senhora de freguesia, não, para o sentido de ajuda. Mas eu, por brincadeira, digo que perdi a junta, mas ganhei marido. E então, esse namoro começa rapidamente? Começa. Na nossa cabeça, era como se estivéssemos a começar com um ano de adiante, porque conhecíamos as famílias, as nossas bases, os nossos percursos, essas arestas já estavam limadas. As nossas casas, distância, eram de 300 metros. Então, começam a namorar e a Vera decide trazer o Ricardo aqui ao pai. E como é que é essa primeira visita ao pai, em modo namoro, como é que está? Lembro-me que chovia, e até relembro-me disso através da visualização das fotos. Chubia e estava frio nesse ano. E as visitas tornaram-se gradual. Vínhamos as duas e aproveitávamos mais as noites. E depois de constituir família, centrámos-nos no dia, adaptámos. Mas acho que roubou ainda e voltarmos todos os anos seguintes. Portanto, em 2019, em que altura? Junho, nas 48 horas. Sim, mas eu vim em 2019. Sim. Ah, mas eu vim primeiro com amigos em 2008. Se não foi das primeiras, não foi a primeira, penso eu. Foi das primeiras. Já vamos para cima. Qual era o ambiente? Adorei. Adorei de tal forma que voltei. Eu acho que foi nesse primeiro... Não, não foi. Foi no seguinte. Adoro toda a magia envolvente do parque. seja com muita cor, diversidade, os diferentes ambientes e pela parte da natureza. E é a diferença de ano para ano que nos cativa, seja pelas exposições. Acho que foi nesse ano que o jardim em frente à casa estava repleto de armários e havia imensas performances nesses armários. Ainda agora eu passo e lembro-me dessas atuações que vi no primeiro ano. O jardim em frente à casa é muito roubo, certo? Sim, certo. Então, e pronto, vem esta primeira vez em 2010, certo? Em que altura? Em conjunto? Em conjunto em 2010. Sozinha vim em 2008 com amigos. E em conjunto vim em que altura do ano? 2010, em junho também. Em junho nas 48 horas. E apanharam chuva? Sim, apanharam chuva. E então, e para o Ricardo, qual que foi a primeira impressão? Acaba por ser algo que nós não estamos tão habituados, porque apesar de estarmos relativamente perto do porto, não havíamos ficado todos os dias, como é lógico, e essa diversidade de espetáculos, de exposições, de gente que anda na rua, de gente que se senta na relva, que fica... A contemplar a natureza. É um ambiente diferente, é um ambiente calmo, apesar de aquilo aqui, lá há pouco, estava a ler, em vez de 2019, estarem cá 264 mil pessoas, que passaram por aqui, acaba por acontecer, no meio de 260 mil pessoas, a ver tranquilidade, e cada um está no seu canto, cada um vê o que quer, e daí repetimos todos os anos. Na altura em que começam a namorar, já estariam os dois a trabalhar? Sim, correto. E que alterações é pequenas nessa altura? Eu sempre trabalhei na empresa do meu pai, que agora é a minha, do meu irmão, no ramo da Constituição Civil, temos uma empresa da Constituição Civil. Como é que se chama a empresa? Construções Vega e Cruz, limitada. Em Viana do Castelo também? E André? Educadora de infância. Sempre como educadora de infância? Não, após terminar o curso, trabalhei em várias lojas, em shoppings, até encontrar ao fim de um ano e meio depois, o meu sítio como educadora, que até hoje tenho. Em Vila do Punho também. Então, tivemos um morar em Viana do Castelo. Certo, em Vila do Punho. Somos mais viéis. Também em 300 metros da casa do Estado de Mães, não é? Não, mas pouco mais. 2 quilómetros. A nossa casa deslocámos 2 quilómetros, sabe? E então, apesar disso, não é? Gostava a dizer algo. Já vamos. Apesar de continuar a morar em Vila do Punho, este parque continua a fazer com muita parte do vosso namoro, não é? Sim. Faz. De que maneira é que relaciona a morar em Vila do Punho, este parque com o vosso namoro? Eu é a mesma que, quando faço uma retrospectiva da minha vida, aplico a serralos. Vim com amigos, vim com o namorado, depois com o marido e agora venho com o marido e pai dos meus filhos. Hoje é um dia importante, trazemos a minha filha pela primeira vez, como foi o primeiro dia que trouxemos o nosso filho. Acho que estamos a marcar memórias para eles. Quando hoje procurava fotografias e ela a procura nas fotografias, eu quero que ela daqui a uns anos já faça parte dessas fotografias. Eu conheci artistas que ainda hoje sigo aqui em Serralos. lembro-me das noites em que os ouvia, ora com muita chuva, ora com um calor imenso, nesse tal fim de semana das 48 horas e faz parte, pelo menos da minha vida, para mim é um fim de semana obrigatório. Faz parte da agenda quando está a chegar junho. É um moço! Em que lugares é que, em que zonas do parque é que preferiu passear nessa altura de novo? É a zona da casa, Porto Rosa, os jardins em frente à casa Porto Rosa. A zona do Prado, quando é às 48 horas, o fim de dia, o fim de tarde, com uma banda a tocar, uma orquestra qualquer, não importa qual, também é agradável. E agora, já, mãe, enquanto pais, qual é a zona preferida do parque? Agora focámos-nos muito no Prado e, sobretudo, junto ao Prado, normalmente há os ateliês para as crianças e então... O nosso foco, então, agora é muito em torno deles. Claro que não descolhámos a parte que nós gostámos, também das posições e de modo a dar-lhes a conhecer essa parte cultural. Depois, já vimos que não é que o namoro correu bem. E quando é que se casam? Em 2013. E casam-se também, imagina eu... Em Vila de Põe. E, pronto, e então com que idade é que o vosso filho mais velho veio pela primeira vez aqui a segunda... Acho em setembro. No ano seguinte, 2017. Foi em 2017. Nenhum ano. Não tinha um ano. Eu ia ter 11 meses, 10 meses, por aí. Tinha 10. E o que é que é importante para vocês trazerem os vossos filhos e logo para novos? E, pronto, neste caso, ainda mais nova, com 3 anos e dos emprimentos de deputamento. Por que é que é importante para vocês trazê-los aqui ao Parque? Se nós gostarmos, se nos traz boas experiências, boas memórias, queremos passar essas memórias para eles e criar as memórias deles. Sim, e alargar horizontes, não é? Nós vivemos numa cidade pequena e, enquanto pais, temos esse dever de mostrar horizontes quanto nos é possível. Que alterações é que foram, portanto, nestes mais de 10 anos em que já visitam o Parque? Alterações arquitetónicas, chamamos assim, de obras que nós vimos, esta vez, pela primeira vez em que se faça disso, houve, foi a primeira vez que aqui os vimos, já andámos aqui há algum tempo a ver, mas foi um motivo a pôr que não viamos e depois há as alterações físicas, uma obra ou outra, que atualmente não estava... Sim, pega, podes pê-las fotos, que espê-las fotos. Também estava no Parque, por trás do Arcojeto, também tem lá uma acúmula, uma estrutura que não tínhamos visto. Senta aqui. De resto, em termos de festival, se calhar a quantidade de eventos, sim, nota-se que cada vez mais se vê mais gente a frequentar. E qual é, assim, a memória mais marcante que vocês têm do Parque de Serrados? No meu caso, se calhar é mesmo a primeira vez que cá viemos, que ainda hoje vínhamos no carro, na viagem para cá, e falei dessa fotografia que temos e que vamos deixar de ficar. Não sei se uma questão de relacionarmos com o início do namoro, com um pouco tempo de namoro, devíamos ver sozinhos, dizer alguma coisa que para mim, pelo menos, era a primeira vez que cá vinha, e lembro-me muitas vezes dessa primeira vez, e depois, a primeira vez que também vim ao festival, um espetáculo que vimos lá fora do museu, não é que eles já vim fora do museu, não é que alguém gostava do museu, também estivemos ali uns tempos sem, alguns minutos, sentados, contemplar o sol, o espetáculo que estava a ocorrer, um parte grande é isso. E para a fé? Também, é uma memória muito visual, mas também muito de contemplação e de natureza, porque, mas acho que quando vimos para aqui já vimos com esses sentidos apurados, quando entrámos aqui, é mesmo a sensação de querer contemplar e associar a um espetáculo na natureza torna os momentos únicos, e esse foi um desses, sobretudo, por virmos juntos, porque normalmente o início do namoro é quando trazem os momentos mais marcantes. Entretanto, já viemos das marrais variadas, já viemos sozinhos, já viemos agora a família, já viemos com a família, com mais duas ou três famílias, ou seja, em grupos de dez, sim, já marcámos com amigos aqui. E vamos sempre vindo com pessoas diferentes, uns repetem, outros não. E o que é que o parque significa para vocês? Para mim é alargar horizontes, trabalho, vivo, faço tudo na mesma freguesia, na mesma cidade. Sair da cidade é, sobretudo, ir ao Porto, é respirar um bocadinho de ar puro, beber cultura, que está muito mais disponível numa cidade como o Porto do que propriamente como Viana do Castelo, e a diversidade, sobretudo, por aí. Para mim é, o que é que representa? É poder ter acesso a essa diversidade, a sair da rotina também, poder estar com amigos, poder experienciar coisas novas, basicamente. Que importância é que acham que o parque tem para esta região mesmo mais alargada? Mesmo para estas cidades mais longe e mais à volta, que importância é que acham que o parque tem? No que toca ao Porto, em si, nós já estamos longe, mas em termos de estrutura física da cidade, nós temos mar, montanha, rio, temos tudo a dois passos. O Porto já funciona assim, apesar de estar perto do mar, se formos lá para cima para a zona do São João, já não é tão fácil encontrar um espaço como este, em que há sossego, em que se vê várias espécies de árvores, um sem fim de espécies de animais que identificam aqui, que passam por aqui de forma completamente livre. Quer dizer, andamos dois quilómetros para cima, isso não existe. É um ambiente completamente diferente. Imagino, para quem viva no Porto, Serralos e o parque da cidade, para quem gosta de dar umas caminhadas, para quem gosta de passear, ou simplesmente a letra da cidade, são os dois pontos que eu tenho. Acho que um único, ou quase um. Há sim alguma história, alguma memória, ao longo do vosso tempo, quer se seja em comum, quer seja individualmente, aqui que foram crescendo, não é? Num quarto de Serralos que gostassem de compartilhar. Há uma que vim enquanto, ainda era solteira e vim com amigas, que estávamos no campo de ténis e tinha sido um dia de imenso calor. Eu e as minhas duas amigas deitámos, literalmente, exaustas de termos andado o dia inteiro a ver atividades e a percorrer o parque e começar a tocar um artista, Nice Earth. E quando ele começou a tocar, esse dia marcou-me, porque ainda hoje eu ouço o tocar, já passaram imensos anos, ainda hoje eu o sigo, parecia magia, parecia que tinha saído para outra dimensão. E aquele momento ficou-me marcado na memória, quer pela minha exaustão, quer pela descoberta de um músico espetacular. E esse dia marcou-me ao ponto de querer continuá-lo a seguir e ficou-me na minha memória. E lá está a associar o calor para uma pessoa, a natureza, influenciando-nos a esse ponto. Lembro-me perfeitamente em que se juntou a exaustão a um estado de contemplação de um concerto espetacular nessa noite. E agora, enquanto pais, a que ateliês é que costumam ter as outras? Em que ateliês é que eles costumam participar? Mais ou menos aqui em baixo. É, ele participou num que, na altura, o meu marido não pôde vir, trouxe-o eu, e era a cerca do dia da criança e fui no ateliê de fotografia. E quando encontrei a fotografia, trouxe-me a memória esse dia. E foi um dia muito bonito, muito feliz. E depois, mas é sobretudo hoje a parte criativa. Às 48 horas, as que estão aqui em frente, aqui perto da Ciro Prado, é onde são as ateleras mais vocacionais para as crianças. Estamos a celebrar os 100 anos do Parque de Serralos, não é? Que, como vemos, no vosso caso, marca muitas possibilidades. Já temos 10% mesmo. Mais de 10%. E o que é que desejam para o Parque nos próximos 100 anos? Continuidade, acima de tudo. É, com esta biodiversidade. Às vezes o rigor parece excessivo, mas não é. Porque tem que haver regras para tudo, não é? Como é lógico. Continuidade e que se prolongue por muitos e muitos anos. De preferência. Essas 48 horas que se mantenham gratuitas, que isso não seja um negócio. Não só pela questão da financeira, mas porquêzinho acessível a toda a gente. Porque hoje em dia o festival é acessível a cada vez menos gente. E essa gratuitidade permite que qualquer pessoa possa vir, ou pelo menos já é acessível a toda a gente, quem quiser vir bem, quem não quiser vir já é um problema de cada vez. E que possamos vir com os nossos netos. Sim. Era bom sinal. Sim, sabia. Quanto há. Era bom sinal. E se pudessem deixar uma mensagem de parabéns aqui para o Parque, que gostava muito de deixar. Para além dos parabéns, um obrigado. Por fazer parte das nossas memórias, enquanto pessoas, enquanto casal, enquanto pais, porque sempre que Serralbes vem à toa, seja em conversa ou em pensamento, aparece um carinho associado a esta grande fundação e a este grande parque. Exatamente. Obrigado. 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 Obrigado.